Música Baixe agora o aplicativo da TV Itajubá no seu celular, nele. Você poderá assistir na íntegra todos os programas da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Olá web espectadores, bom dia. Vocês estão ligados na TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. E vocês vão assistir hoje no Jornal de Itajubá. Professores da rede municipal em Itajubá confirmam greve a partir do dia 13 de dezembro. E primeiro desfile de adoção de animais de Itajubá será no sábado, dia 18 de dezembro. Também nós iremos divulgar os números do vacinômetro Covid-19 e do boletim diário Coronavírus relacionado aqui a nossa cidade. E chuva de granizo deixa bairro coberto de neve em Andradas, aqui no sul de Minas. E cachoeira transborda e causa alagamento em estradas rurais em Minas Gerais. Este é o Jornal de Itajubá, que você vai assistir logo mais a partir da 1 da tarde. E você pode assistir através do YouTube, através do Facebook, através do nosso aplicativo. Não percam, eu estarei aguardando vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho